Vá, meninas! Cinco para a meia-noite. Às quartas-feiras é muito bom. Cinco para a meia-noite. RTP1, quartas-feiras. Cinco para a meia-noite. Ainda vasas a uma vista lá. Cinco para a meia-noite. Cinco para a meia-noite. Cinco para a meia-noite. É um programa. Apresenta o olho. Dá-me espaço. É pá, esse bocado era meu, pá. Olá. Tudo bem?